Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas pra vocês que estão querendo começar agora a jogar Muleged e querem se dar bem nesse lindo MMO aí que foi lançado recentemente, beleza? Então, se você é amante do jogo e quer acompanhar essas dicas comigo, vem junto, vambora! Bom pessoal, eu vou ensinar pra vocês como desmantelar itens ou desmontados pra vocês adquirirem materiais de crédito, ok? Bom, vocês podem ver aqui que no meu inventário tem várias classes de itens Nós vamos aqui em Weapon Mechante Vamos abrir aqui o Weapon Mechante e vamos clicar em Desmantle Itens, ok? Vai aparecer essa aba pra gente, a gente vai clicar nas bigornas para comum, incomuns, raros e heróicos, ok? Verifique os heróicos se tem algum melhor que você tem aí, tá? Se não tiver nenhum melhor, vocês podem quebrar e vocês estarão adquirindo materiais Simples assim Bom, vou ensinar vocês agora como receber itens no e-mail Pouca gente sabe, esse símbolo significa que você tem alguma coisa no e-mail, no seu e-mail Seja item ou mensagem Você vai abrir o e-mail normal, normalmente Você vai extrair itens que estão no seu e-mail Clica em Resave, depois vão voltar E depois vocês podem apagar a mensagem normalmente Lembrando que vocês também podem enviar Vou ensiná-los agora como aprimorar uma asa e evoluir Vocês vão clicar nesse NPC em Growth Wings Vão selecionar a asa que vocês pretendem aprimorar ou evoluir No caso, essa eu irei aprimorar E vocês irão precisar dessa joia vermelha chamada Wind Growth Stone Lembrando que pra você subir um level da sua asa Você precisa de fazer duas etapas de evolução com essas pedras de winds do Wind Growth Stone Ao completar as duas etapas, que seria 100 e depois mais 100 Você adicionará uma estrela à sua asa, que é equivalente a mais um nível da asa Ao colocar a sua asa nível 10 com 10 estrelas Você libera a opção de colocar Tier 1, Tier 2 ou Tier 3 na sua asa Porém, você precisa de uma joia azul E pode ser craftada Você também pode testar as suas asas segurando o botão compra Para craftar a joia, pessoal Vocês vão ir aqui no Craft E vocês vão abrir Craft Items E vão em Craft Consumers Vão lá em última opção, Wing Evolution Stones Para craftar essa Wing Evolution Stones Vocês precisam de 10 Wing Evolution Stones 40 Sea of Power E 20 Hero Token Beleza? Esse Hero Token do drop é bastante, é bem tranquilo Seus itens estão quebrando Para reparar é fácil, pessoal Vocês vão procurar um iPhone Mechante ou Arme Mechante Vamos clicar aí em um deles E vão procurar a opção Use Shop Ao abrir o Shop Aparecerá duas opções Repare Select Items e Repare Equiped Items Ao clicar em Repare Equiped Items Vocês vão reparar todos os itens que estão equipados no personagem de vocês Podem reparar agora Que todos os itens foram recuperados E aí, pessoal Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like Ele é extremamente importante E se você é novo no canal E quer acompanhar mais conteúdos parecidos com esse Se inscreva Você também pode estar acompanhando Pelo Facebook, Twitter e pela Twitch TV Não se esqueça também de ver o último vídeo Falando sobre o Soul Box do Muleged É isso aí, pessoal Muito obrigado E até a próxima